O que rende mais? Renda fixa ou renda variável? Dá para saber qual será o melhor investimento nos próximos meses? Já adianto que essa não é pergunta fácil de responder, mas fica comigo até o final que eu vou te dar algumas dicas sobre onde e como investir o seu dinheiro. Olá, eu sou Yuri Storch, especialista em estratégia de alocação do bebê, e estou aqui para te ajudar a tomar melhores decisões na hora de investir. Bom, e aí, qual é o melhor investimento? Se a gente olhar para trás, essa resposta não só é possível, como também é muito fácil de ser dada. Olhando para agosto, por exemplo, a renda variável levou a melhor. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, rendeu mais de 6%. E o CDI, principal referência para a renda fixa, teve ganho de menos de 1% no mesmo período. Olhando para trás, a gente consegue ver também que as famosas criptomoedas não foram muito bem no mês. O Bitcoin caiu mais de 8%, o Ethereum despencou mais de 20%. Mas e daqui para frente? É possível saber qual será o melhor investimento nos próximos 30 dias? Pode não ser possível cravar com certeza, mas é possível analisar os eventos passados e as expectativas futuras para combinar um pouco de cada tipo de investimento e montar uma carteira diversificada para o seu perfil de investidor. Vamos pensar sobre o mês de agosto. O que fez a renda variável ir tão bem por aqui? Tem muita coisa envolvida, mas uma das principais causas foi o fluxo positivo de capital estrangeiro que a nossa Bolsa recebeu pelo segundo mês consecutivo. E aqui vale a máxima. Quanto mais gente comprando ações, mais o preço tende a subir. Não foi só isso, é claro. Tivemos uma melhora do apetite global a riscos, com o iminente início do ciclo de cortes de juros do FED, seguindo um movimento já iniciado pelo Banco Central Europeu. Mas não é todo mês que a renda variável vai tão bem assim. Em alguns meses, essa classe perde para a renda fixa em termos de rentabilidade, inclusive fica no campo negativo. Esse sobe e desce a gente chama de volatilidade. E por conta do nível dessas oscilações, é que não recomendamos essa classe de ativos para o perfil investidor conservador atualmente. Para setembro, recomendamos uma distribuição equilibrada entre ativos de renda fixa e fundos no multimercado, pois teremos que essa combinação encontra uma boa relação de risco e retorno para este perfil. Olhando mais para a renda fixa, é bom ficarmos de olho nas próximas decisões do Copom sobre a taxa Selic. A última reunião do comitê manteve a nossa taxa básica de juros em 10,5% ao ano. Mas tudo indica que um novo ciclo de alta dessa taxa pode ser iniciado a partir do dia 18 de setembro. Se a taxa de fato voltar a subir, o CDI passará a entregar rendimentos mais altos. Mas não é só isso. Acreditamos que se o Copom optar por uma política monetária mais rígida no curto prazo, a classe de ativos indexados à inflação poderá capturar maiores ganhos nos vencimentos mais longos. Para o perfil de investidor moderado, sugerimos 8% dessa classe, além, é claro, de outros investimentos de renda fixa. E a partir desse perfil, já sugerimos participação em renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior, pois esse tipo de investidor já tolera um pouco mais de risco em busca de melhores retornos. E por falar em exterior, as bolsas lá fora também tiveram retornos positivos, não tão expressivos quanto a bolsa brasileira, mas ainda acima de boa parte dos índices de renda fixa. O S&P 500, principal índice da bolsa de Nova York, fechou com alta de 2,28%, enquanto o Nasdaq, maior referência para as ações das empresas de tecnologia, encerrou o mês com alta de 1,10%. Nos Estados Unidos, mantemos atenção na corrida presidencial e nas futuras decisões sobre os juros por lá. Essas variáveis podem impactar as bolsas e refletir nos investimentos que sugerimos por aqui. Para o perfil arrojado, a classe de investimento no exterior tem mais peso recomendado do que nas primeiras carteiras apresentadas. Atualmente, recomendamos 8% de participação nesses ativos. E, por último, pensando em investidor que tem ainda mais tolerância a risco, a carteira agressiva sugere uma concentração ainda maior em ativos mais voláteis, tanto no Brasil quanto no exterior. Claro que esses ativos estão recomendados em conjunto com investimentos mais estáveis, como ativos pós-fixados, mas pensando em uma estratégia que busca maior retorno, apesar do maior risco, acreditamos que esses percentuais estão bem equilibrados. Todas as sugestões levam em consideração o que passou e as projeções que nós e o mercado, de forma geral, esperamos nos indicadores econômicos. Mas mesmo reunindo essas projeções, olhando para tudo o que aconteceu no mercado até aqui, não é possível dizer com certeza qual será o melhor investimento nos próximos vezes. Isso porque os cenários mudam e com ele a gente sempre ajusta nossas estimativas. E é justamente por conta desse risco de mudança que a diversificação é essencial. Todas as nossas sugestões estão detalhadas no relatório completo. O link está aqui na descrição. Lá você consegue encontrar ainda outras sugestões de investimentos, como ações e fundos imobiliários. É isso, pessoal. Se você ficou até aqui, curte e compartilhe o vídeo com alguém que você acredita que possa se interessar. Um abraço e até a próxima.